Fala pessoal, meu nome é Isabela Mendes, tenho 20 anos, sou lateral direita e hoje vim contar um pouquinho da minha história. Sou nascida em Pedro Leopoldo, mas sempre morei em Lagoa Santa. Minha infância eu diria que foi a melhor possível. Brinquei de várias brincadeiras de pique-esconde, pega-pega e principalmente futebol, que sempre foi uma das coisas que eu mais gostei na minha vida. A primeira vez que eu tive contato com a bola foi quando meu pai me deu uma bola. Só que nesse dia eu quebrei o vidro da casa da minha mãe e a mãe ficou doida. Aí nesse exato momento meu pai resolveu colocar eu na escolinha do Fluminense, de Lagoa Santa. Foi aí que eu comecei a jogar, com 7 anos de idade. Eles me receberam da melhor forma possível, a escolinha que tinha o técnico de ad, que eu considero como segundo pai para mim. Ele que me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre futebol. Tenho muito a agradecer a ele, que ele sempre fez com que os meninos me respeitassem da melhor forma possível. Lá nos treinos, dizer que minha infância foi maravilhosa. Ah, eles me tratavam como se fossem um menino mesmo, né? Para já chegar firme, mostrar capacidade para tudo. A lateral direita foi, como eu disse, o meu treinador de ad que me descobriu na lateral. Que eu era uma pessoa muito explosiva, que ele falou desde pequena. E que chegava firme nos meninos, né? Batia na canela mesmo, sem dor. Eu cheguei a jogar no Fluminense até meus 16 anos. Aí, certo dia, minha amiga Lili foi lá no Fluminense e me chamou para me jogar no Pro Inter. Que foi aí que eu resolvi, aceitei na hora, né? Que era para jogar com menino e era algo novo para mim. Aí, eu comecei a jogar no Pro Inter, disputei vários campeonatos lá. E de lá, em 2019, recebemos a notícia que iremos jogar com o Atlético, pelo Atlético. E foi uma surpresa maravilhosa para mim. Porque eu sempre sonhei em ser jogadora profissional. Ah, foi um momento incrível, um momento de muita emoção, né? Para todas que estavam lá. Foi um momento de realização, de sonho. Porque eu já havia sonhado que eu ia jogar no Galo. Porque quando eu engravidei, 16 para 17 anos. Quase com 17. Foi uma notícia muito impactante para mim. Foi um momento de medo e aflição. Mas, vou dizer que não foi fácil para mim. Porque foi um momento muito difícil. Mas, meus familiares e meu marido me ajudaram muito. E... Ai, me emocionou na torre. E... Não foi fácil naquele momento. Mas, meus familiares me ajudaram muito. Meu marido... A voltar a jogar futebol. Ele que me ajudava a fazer exercício e tudo mais. Ele sempre me apoiou de toda forma possível. Minha família sempre me dando apoio. Muitos me disseram que eu não ia conseguir voltar a jogar futebol. Mas, era um sonho que eu já tinha desde pequena. E que eu sei que Deus permitiu... Deus permitiu que eu engravidasse cedo para... Lá na frente, não precisar... Não precisar querer engravidar, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E agradecer aos familiares por sempre ter me ajudado da melhor forma possível. Meu pai, cabeleireiro, e minha mãe é auxiliar de limpeza. Eles, no momento agora, não estão mais juntos. E são separados há bastante tempo. É, eu vou dizer que meu pai... Eu sempre acompanhei meu pai jogando futebol, né? Vou dizer que eu puxei isso dele. Que foi... Eu estava grudada em todos os cantos. Ele me levava para todos os treinos. Até eu completar os meus 13 anos. Daí em diante, eu fui mais sozinha, né? Mas, meu pai... Agradeço muito a ele. Independente dele ter separado ou não da minha mãe. Sou muito grata aos dois. Minha mãe, no começo, não gostou muito... Da história de eu jogar só com meninos, né? Mas, depois de um bom tempo, ela me apoia. Toda a minha família fala que eu sou orgulho deles. E... É isso. Eu fico muito feliz. Eu tenho uma irmã de 22 anos. Que... Eu já sou tia do menininho Emanuel. Lindo. Tem seis meses de vida. É... Minha irmã também sempre me apoiou. Nunca me criticou em nada. Ela sempre me deu forças. E hoje ela fala que eu sou a inspiração dela. Isso é incrível na minha vida. Porque minha família... Eu não tenho nada a reclamar. Só agradecer a Deus pela família que eu tenho. Ah, meu marido... Não tem nem palavras pra dizer. É um homem incrível. Sensacional. Ele... Me ajudou da melhor forma possível. Ele que me dá força, capacidade. Me ajuda muito. Porque ele é muito fanático do futebol também. Corre comigo na lagoa. Me ajuda com a preparação física e tudo mais. Cuida da minha filha da melhor forma possível. E a ajuda em casa... É espetacular. Quando eu tô cansada, ele já sabe. Então... Só tenho a agradecer a ele. E a Deus por ter me apresentado ele. Minha filha tem dois anos e cinco meses. Ela... Nem tem palavras pra dizer. Que ela... É uma menina espetacular. Inteligente. Eu fico impressionada, às vezes. Porque é uma menina sensacional. É... É... Eu fico até emocionada falar dela. Porque... É... É uma menina... Que eu... Eu amo ela muito. E hoje eu estou no futebol. É por conta dela. E vou continuar. Pra tentar melhorar cada dia mais. E poder dar um futuro exemplar pra ela. Da melhor forma possível. Meu sonho. Meu sonho. Acredito que hoje eu estou realizada por estar jogando no Atlético. Mas... Mais pra frente eu desejo muito chegar na seleção brasileira. Eu acredito que é um sonho de todas as meninas que jogam futebol. Eu creio que vou chegar sim. E... Quero... Poder jogar fora do país. Poder disputar uma Champions. E é isso aí. Bora pra cima. Eu acredito que teve uma grande evolução. Só que precisamos de mais apoio e mais patrocínios. Para chegar... Para poder chegar um dia mais ou menos perto do futebol masculino. Mas eu acredito que vamos chegar sim. Se tivermos mais apoio da torcida feminina. E também da masculina né. Que claro, contamos com todos. A minha rotina no galo. Eu acordo cedo. Faço a minha oração. É... Arrumo as coisas da minha filha. Faço o café da manhã dela. Tomo o meu também. É... Em seguida levo ela pra minha prima. Que minha prima que olha era pra mim, graças a Deus. E... Em seguida pego um ônibus. Depois pego outro na rodoviária. Aí chego aqui na Vilarinho e pego ônibus pra ir pro CT. E chego lá e treino. É uma coisa maravilhosa. É uma paixão mesmo que aconteceu na minha vida. Ah, quando eu tô no final de semana em casa. Eu gosto de... Brincar com minha filha né. Dar ela atenção o melhor possível. E a gente fica brincando. Porque ela adora ficar pulando, pula, pula. Assistindo os desenhos dela. Mundo beat, essas coisas. Ela ama tudo isso. Ah, tem várias viu. Ela gostava mais daquela... Lá na fazendinha é manhã. Deixa de... Ai, não sei cantar não. A importância religião da minha vida é muito grande né. Porque... Minha família toda é da igreja. E eu sempre acompanhei ele da melhor forma possível. E eu creio que... Deus que... Pôs esse sonho na minha vida. Acredito muito nele. E creio que ele vai... Realizar coisas que eu nem imaginei. Eu queria deixar uma mensagem... Pras meninas... Que são mães novas. Que... Queria dizer que isso não é uma perda. Mas sim um grande... Um grande acontecimento. Pra... Crescer você mentalmente. E... Te dar responsabilidade. Que eu acredito hoje que eu sou muito responsável. Por conta da minha filha. Queria dizer que não deixe de sonhar. Sempre acreditar nos seus sonhos. Que vocês vão alcançar da melhor forma possível. Pode demorar. Mas tenho certeza que vocês irão alcançar. Tudo aquilo que deseje. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Siga o Galo Feminino nas redes sociais. E tamo junto. Deixa o like. Fala pessoal. Meu nome é Isabela Mendes. Sou lateral direita. Tenho 20 anos. Esqueci. É o que mais? Quer falar? Espera aí. De novo. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Siga o Galo Feminino nas redes sociais. E... Garrinho. Essa aqui foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. E o que? Tchau. 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 Tchau.